Sistemas hackeados. Prontinha pra ativar o P.A.M. A Suprema já pode ser liberada. Venham me encontrar no T.O.R.D. Apagando as luzes. É, de novo não? Não sei, você me pega na próxima. Abre o controle. Abate o T.O.R.D. Eu tô com tudo! Sistemas hackeados. O negócio fugiu pra onde agora? Mexa com a melhor e termine na pior. E aí, gurizada, aqui é o Pampa. Voltamos ao Overwatch 2 pra jogar novamente na função de dano com a Sombra. Com a skin aumentada. E estamos no mapa de controle da China. Torre Lijiang. Foi aqui nesse mapa que eu consegui o spray fofinho dela. Então, por favor, dê like aí pra dar uma força pro canal e pra série. Aí está o spray fofinho. Não é temido que deseja o ser, e sim deixado em paz. Mexa com a melhor e termine na pior. Olá! Vamos ver então. E ativei o sininho pra saber quando vai ter vídeo. Mas é todos os dias, meio dia e 18 horas. Hoje, meio dia, teve vídeo. Rodada 1, capture o objetivo. Ok! Agora você é meu! Uh! Vamos ver se eu consigo jogar de sombra. Porque muitas vezes que eu tento jogar de sombra o time não aguenta. E eu tenho que pegar um personagem lá pra ajudar no dano. Muitos caras ali. Vai querer me... Não, não me snipou dessa distância. Ok, então tá, né? Ah, não, 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 não. Pode parar. Pode parar que isso aí não foi na sorte. Vocês viram isso? Ou foi sorte ou foi hack. Não tem outra opção. Sistema comprometido. Ah, não. Aquela festa tava um saco. Droga. Apertei tudo errado. Ah, depois desse... Desse tiro de sorte aí... Sempre tenho uma saída. Ela vai vir. Cadê a cara? Aquele tiro da... O meu time só se mata? Recua. 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 Bom dia. Não deu tempo de voltar. Submetam-se à minha vontade. Tentou me deixar de fora? Não vai rolar. Eu já vi dois caras do meu time se matando ali. O Lúcio e o Hans. Estou ganhando o encontro. Estou chegando. Estou no objetivo. Quem vai chegar junto? Estou a caminho. Venho carregado. Escutado. Sistema comprometido. Sistemas hackeados. Prontinha para ativar o P.A.M. A Suprema já pode ser liberada. Venham me encontrar no corretivo. Apagando as luzes. É, de novo não. Vai fugir para onde agora? Pode parar com aquele tiro da Widow, viu? Vocês podem voltar com aquilo ali ou foi pura sorte ou foi errado. Não tem outra opção. Vocês viram? Ela estava mirando para um lado e eu fui para o outro e ela puxou a mira para o lado e me acertou. Eu acho que foi até redshot. Nem fiz direito. Eu acho que pesei demais no baixo da minha música nova. Isso não existe. Vamos ver o que dá aí no segundo ponto. Mas a minha ult ali foi boa. No final, a gente conseguiu retomar o ponto ali. Só que o meu time tem que parar de se matar, né? Primeiro vou lá hackear aquela cura deles lá. Aí não dá, né? O objetivo está ativo. Você não pode se esconder. Quem é isso? Conseguiu. Ô, tá louco. Uma rainha ali? Vamos carregando isso. Eu tenho que ir. Agora me sinto bem melhor. Eu tenho que ir. Entra no objetivo aí, que invisível. Bem melhor. O time não tava lá? Hackei comigo. Ah, eu tenho que hackear, seu maluco. Agora você é meu. Sério, parece que estão fazendo corpo mole. Retomou foto aí. Ha! Eu sou intocável. Interesso algo alto. Você vai melhorar. Obrigada, eu tava precisando. Tem que sair. O soldado tá tirando as minhas costas. O soldado tá tirando as minhas costas. Descarregando o sugata. Uma proeza indiscutível. A barreira tá caindo. O seu fim está ao novo. Agora você vira. Foi curado. Daí não dava pra eu meter a cara. Cancelei a ult dele. Mas daí... Será que eu tomei dano? Não consegui. Ok. Eu ainda não acabei. Devo ter tomado dano. Eu achei que eu tinha conseguido. Só por preconceito. Sistema comprometido. Uma largura. Uma largura para a nossa morte. Eu tomei uns copetados que nem era pra mim. Muito melhor. o que eu prefiro cair. A espalho. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Vitória. Aí está. Tá vendo como aquele tiro da Willow foi de sorte? Ela nunca mais me acertou um daqueles. Foi sorte, né? Não foi hack, porque senão ela tinha me acertado vários. Nossa, o Vans jogando livre, ninguém atira nele, aí fica fácil, né? Bom, fiz o meu papel aí. Então, não esqueçam do like aí pra ajudar a gente com o canal e a série. Ativem o sininho pra saber quando vai ter vídeo. Já teve o vídeo no meio-dia e amanhã a gente retorna com dois vídeos. Meio-dia e 18 horas. Até o próximo episódio. Tchau.